Olá, este é o programa Abrindo a Bíblia Abrindo a Palavra de Deus para o teu coração Que alegria hoje ter você comigo Nós estaremos falando neste programa Uma palavra especificamente para mães, para pais Intercessores que oram pelos seus filhos É tremendo o que Deus coloca no coração de uma mãe O que Ele coloca no coração de um pai Justamente para orar, para levar esse filho a Deus Em oração, nós estaremos hoje falando sobre mães que oram Baseado num texto muito tremendo na Palavra de Deus Que está em Lamentações Lamentações capítulo 2 e é o versículo 19 Uma palavra tremenda hoje, desafiadora Que vai nos trazer, desafiar a orarmos mais pelos nossos filhos Tem um versículo hoje, eu gostaria de começar com ele este programa Que é outra passagem, mas ele está em Romanos no capítulo 8 E é o versículo 37 que diz assim Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Esta palavra hoje é para as mães que estão orando pelos seus filhos Nós já somos mais que vencedoras Nós vamos prevalecer E digo mais Quando você sente um desejo Um peso no teu coração De orar por um filho De colocar aquele filho diante de Deus Não pare Obedeça Esse comando Mesmo que você sinta aquele peso E você fala, mas é ruim sentir esse peso É algo positivo É Deus colocando esse peso no teu coração Para você justamente fazer algo Para tocar ele E o que toca o coração de Deus? É a tua e a minha oração Então este peso no nosso coração Vai nos mover a orar pelos nossos filhos E precisamos sentir esse peso Para que haja então da nossa parte algo Que algo seja feito E o que é esse algo? Esse algo chama-se oração intercessória pelos nossos filhos Então hoje Que o Espírito Santo venha colocar esse peso no teu coração E quando você sentir esse peso Você não vai ficar fazendo outra coisa não Ah, agora eu vou fazer um almoço Fazer, limpar a casa Vou pro shopping Esse peso não Se vier aquele peso no teu coração Você vai orar pelos teus filhos Naquele momento Naquela hora Porque Deus está colocando no teu coração Essa necessidade Tá bom? É uma palavra hoje tremenda Vai ser um pouco diferente o programa hoje Já vá preparando o teu coração Para em alguns momentos Nós pararmos E nós vamos orar Então vai ser ministração e oração Pelos nossos filhos Vai ser um pouco diferente Porque é assim que Deus quer Deus quer hoje tratar corações de mães Que estão desanimadas Que estão tristes Que estão querendo parar Que estão querendo dizer Ah, sabe de uma coisa? Eu estou muito cansada já Eu já estou querendo desistir Não Você e eu não vamos desistir Nós vamos prevalecer Hoje Deus vai falar muitíssimamente Com mães E com pais Que intercedem Pelos seus filhos Eu sou Uma intercessora Já hoje Deus me levantou De manhã Cedo Bem cedo Para orar E colocar os meus filhos Diante dele E é isso que a gente vai fazer Tá bom? Nós vamos conclamar Esses dias Agora De outubro Desses meses que virão pela frente Uma guerra declarada Contra o inferno Para a salvação Para a cura E libertação Dos nossos filhos Amém? Bem, nós vamos dar uma pausazinha aqui Mas antes de nós Darmos esse intervalo Eu gostaria também De falar com você Sobre a nossa parceira Que é a Faculdade Boas Novas Que alegria Que honra Tê-la conosco Ser aliançado Com essa instituição De peso De nome De respeito Aqui na cidade de Manaus Faculdade Boas Novas Onde o conhecimento Traz liberdade Libertação Para a tua mente É muito bom E eu quero que você veja agora Um pequeno VT E a gente vai voltar Falando um pouco mais Sobre a Faculdade Boas Novas A Faculdade Boas Novas Abre inscrições Para o vestibular macro Vagas para Administração Pedagogia Cientas teológicas Jornalismo E publicidade e publicidade E publicidade propaganda Provas Dia 17 de outubro Inscrições no site www.fbnovas.com.br Outras informações no telefone 3237-2214 Volialto Venha para a FDM E garanta seu futuro É isso aí Então você pode já ver E entender Olhar na tua tela Os contatos O site Da Faculdade Boas Novas Os números de contato E também já se preparar Para o vestibular Que será este mês E você vai poder fazer parte Poder fazer ali O vestibular Para o ano letivo De 2014 Amém? Nós vamos agora Para um intervalo comercial E eu já estou com a minha Bíblia aqui Ela já está aberta Em Lamentações Um livro escrito Pelo profeta Das lágrimas O profeta Jeremias E no capítulo 2 No versículo 19 Tem uma palavra específica Para os pais Para aqueles que oram Pelos seus filhinhos Muito tremenda esta palavra Então se você já tem uma Bíblia com você Abra ela comigo Lamentações Capítulo 2 Versículo 19 Estaremos falando sobre mães Que oram pelos seus filhos Por que não dizer pais Não é? Mãe e pai Que estão empenhados Em orar pela vida Dos seus filhos Amém? Nós vamos agora rapidamente Para o intervalo E nós vamos voltar daqui a pouco mais Com você Bem, estamos de volta com você hoje Com um tema muito relevante Um tema muito atual E um tema que vai falar muito ao coração de muitas pessoas Especialmente mães Mães que oram pelos seus filhos E pais também Nossa referência hoje está em Lamentações No capítulo 2 E daqui a pouco mais a gente vai ler Para você esta passagem Que está aqui contida Muito tremenda Que com certeza Que com certeza vai falar ao teu coração Eu gostaria nesse momento De ler essa passagem com você Que diz assim Levanta-te E clama de noite No... Vamos colocar meu óculos aqui rapidinho Levanta-te E clama de noite No princípio das vigílias Derrama como água o coração Perante o Senhor Levanta-te Levanta a ele as mãos Pela vida dos teus filhinhos Que desfalecem de fome E a entrada de todas as ruas Vou ler de novo Levanta-te E clama de noite No princípio das vigílias No princípio das vigias também A gente vai ver daqui a pouco Essa palavra como ela é traduzida Derrama o teu coração Como águas Diante da face do Senhor Levanta a eles E por eles Por quem? Por teus filhos As tuas mãos Pela vida dos teus filhinhos Que desfalecem de fome A entrada de todas as ruas É muito tremenda essa passagem E nós vamos começar a entender Algumas coisas sobre ele A primeira palavra Que vai nos chamar a atenção E vai nos despertar A fazer justamente isso Que Deus está colocando Para nós aqui A primeira palavra É uma palavra de ação É um verbo É o verbo levantar Está dizendo para as mães Levanta-te Isso quer dizer Mãe Não fique acomodada Não fique acomodada Com a dor Com o sofrimento Com o vício Com o vício do teu filho Com o estilo Estilo pecaminoso Com o problema Que ele está passando Não se acomode Primeira palavra Primeira palavra que Deus está falando Para as mães hoje Levanta-te Mãe Levanta-te Tome uma postura Tome uma atitude Em relação A este filho Que está longe De Deus A este filho Que está com problemas Na sua vida A este filho Que precisa Da tua oração Então o que você vai fazer Não vai ficar acomodada Não vai ficar aí Amoada E triste E chorando Pelos cantos E vendo a desgraça E o problema Não O Senhor te diz hoje Ele te fortalece Ele te diz Levanta-te Toma uma postura Levanta-te Não fique apática Não fique inerte Amém? Porque muitas hoje Estão dizendo No seu coração Quem sabe você É uma mãe Que está dizendo Mas não tem mais jeito Quem sabe hoje No teu coração Você está cogitando Este pensamento Não vai mudar Já tenho orado Já tenho clamado Já tenho falado Entra aqui Sai por aqui Vamos falar menos E orar mais E hoje você vai entender Que você pode estar pensando Esses pensamentos E não é pecado não Contudo Eles não podem Tomar Mais espaço No teu coração Você vai ter que abrir mão Desses pensamentos E deixar fé Entrar no teu coração E quais são esses pensamentos Que podem estar ocupando O coração Das mães Eu sou mãe também Você pode estar pensando Não tem mais jeito Não vai mudar Não ouve mais meus conselhos Não quer falar mais comigo Esse filho Essa filha Não dá mais atenção Para mim Está indiferente Está ali No mundo Tão distante Quem sabe Nas drogas Num vício Num relacionamento Onde não tem mais contato Com mãe E com pai Aí você fala Então já perdi o meu filho Você não perdeu O teu filho Porque Deus Faz Coisas Impossíveis Acontecer Eu sempre anoto No meu celular Não sei se ele está aqui comigo Mas eu coloquei ali na minha bolsa Mas não tem problema Tem pensamentos Que eu sempre coloco Que eu vejo Nas redes sociais Vejo num livro Vejo em algum lugar E já anoto ali E um deles é o seguinte Não existe impossíveis Para Deus Não existe Causas Coisa difícil demais Que Deus não possa resolver Então hoje você não vai dizer isso mais Olha Não tem mais jeito É impossível Cansei Eu desisto Eu vou parar Você não vai parar Você não vai desistir De orar pelo teu filho Sabe por quê? Porque Deus não desiste Do teu filho Deus não desiste De você Deus não desiste Da tua família Deus não desiste Deste filho Complicado Difícil Enrolado Que está ali Num problema Que você pode pensar Insolúvel Para Deus Não é Deus não desiste Do teu filho Então você também Não vai Desistir Amém? Você vai prevalecer Você vai Continuar Quem que te vai Quem vai Te dar Força É Deus Deus vai te fortalecer Para você Perseverar Como que Deus Vai te dar Força Pela palavra Dele Ele vai Colocar Palavras Na tua boca Vai te dar Força Pela palavra Dele Você vai Ler a Bíblia Vai orar Vai ter vida Com Deus E da tua Vida com Deus Você vai Achar forças Para continuar Para prevalecer Nesta luta Na oração Intercessória Pelos teus Filhos Amém? Então você não vai Desistir Você não vai parar Você vai continuar Clamando por quê? Pela solução Pela libertação Pela cura Dos teus Filhos Deus Ouve Tua oração E Deus Responde Tuas orações Levanta-te hoje Não te Prostres Não fica Prostrada Diante da circunstância E é isso que muitas mães Estão fazendo Se renderam Se prostraram Ah, não tem mais jeito Você não vai Não vai junto com a tristeza Que está o problema causando O problema está causando Um sentimento de impossibilidade Não é? Um sentimento de dor Mas você vai levantar Agora Esse pensamento Esse versículo Ele tem Uma sequência Não fala só Levanta-te Levanta-te o quê? Levanta-te E clama De noite No princípio Das vigílias Derrama O teu coração Como água Derrama Levanta-te Clama De noite Quer dizer algo Para você agora Mãe querida Você pode orar A qualquer hora Pelo teu filho Não tem hora Para orar Para filho Você pode orar Meio dia Pode orar Duas da manhã Pode orar Tardinha Quarto da tarde Pode orar Dez da manhã Pode orar Nove da noite Você pode orar A qualquer hora Pelos teus filhos Em qualquer lugar Porém Nesse versículo Está dizendo Especificamente De um horário Que é um horário Importante E por que É importante Porque quando você Tira um horário Você está dizendo Isso aqui É sério Isso aqui É algo Que vai tocar O coração De Deus Isso aqui É uma disciplina Neste horário É reservado Para minha filha Para o meu filho Ninguém toca Então você pode orar O dia inteiro Isso é importante A tua oração A Bíblia fala Orar e sem cessar Contudo É importante Que você Adquira o hábito De tirar um tempo Específico Para orar Pelos teus filhos E a Bíblia está sugerindo Aqui De noite Na vigília Separe um tempo Dedique um horário Específico Nossos filhos São especiais E valem a pena Nós tirarmos Esse horário E agora eu quero Falar algo Que é o linguajar De toda mãe Você fala Ah mas eu vou orar À noite Na madrugada Na hora do meu sono Você pode lembrar Quantas noites Você ficou acordado Com teu filho E não necessariamente Para orar por ele Mas você ficou acordada Para colocar Uma colherinha De antibiótico Na boca dele Porque você sabe Antibiótico É de seis em seis horas De oito em oito horas Em alguns casos Que crianças Que a minha filha Teve numa época Quando é bem bebê Aquele Torce comprida Que é crupe Que chama Aquele negócio horrível O médico passou Antibiótico De quatro em quatro horas A bebê Tinha que ser acordada Lá estava a mãe Enfiando o remedinho Goela abaixo Você acordou Para dar Antiflamatório Para dar remédio Para medir a febre Para febrir a criança Para medicar Então você já está sabendo Como é que é Acordar de madrugada Para tratar do teu filho Agora Esse tratamento Que você vai dar Essas madrugadas Que você vai acordar Esse tempo Pela noite Não é justamente Para cuidar Do físico Do teu filho Isso você já fez Você vai acordar De madrugada Para tratar Do espiritual Do teu filho E da tua filha Amém Ai isso é muito tremendo Você já deu Inalação Antiflamatório Remédio de tosse Já fizemos todos os problemas Para sanar o físico Mas agora Deus está chamando você Para sanar Cuidar Tratar Do espiritual Do teu filho E para isso acontecer Temos que nos dispor Levanta-te mãe Levanta-te na vigia Das noites Da noite Na calada A palavra aqui Em duas versões Que eu li na minha bíblia Diz assim Levanta-te na vigília Da noite Deixa eu olhar Voltar aqui Clama de noite Nos princípios da vigília Nos princípios da vigília Significa da madrugada Nos princípios Da vigia também O que é vigia? A palavra vigia Vem da palavra guardar Vigiar Onde os guardas Estão guardando No princípio da vigia Porque eu duvido Que o guarda Vai ter a intensificar O trabalho Onze da noite Meia noite Isso não é muito horário De ladrão não Ladrão não vai também Seis da manhã Quando o sol está arranhando Cinco Ele vai lá pelas três Quatro horas Naquela calada da noite Está tudo muito silencioso No princípio das vigias É lá que Deus está chamando-nos Para levantarmos E orarmos Pelos nossos filhos Está aqui na bíblia Eu vou ler de novo Levanta-te mãe Clama de noite No princípio das vigílias No princípio das vigias Derrama como água O teu coração Ao Senhor Então Deus está falando O horário que você pode orar Todo momento Mas especificamente também Pelas madrugadas Tem um versículo aqui Que eu anotei Em provérbios 18 Versículo 8 Provérbios 8, 17 Que diz assim Eu amo os que me amam E os que de madrugada Me buscam Me acharão Os que diligentemente Me buscam Aqueles que cedo Logo me buscam E a palavra cedo E logo Pode ser traduzida Como madrugada Bem cedinho Aqueles que me buscam cedo Me encontram Diz o Senhor Provérbios 8, 17 Não é tremendo Esse pensamento? Então Deus está falando Ao teu coração Hoje Me busque cedo Porque eu vou ser achado E eu vou dar solução E eu vou falar com você Eu estudei uma época Teologia Numa faculdade E meu professor Nessa época Onde eu estudei Fora do Brasil Numa época Que meus pais Me incentivaram Na mesma escola Que meu pai estudou Ele é um pastor Ele queria que eu também Voltasse ali Para onde ele estava Estudando Onde ele se graduou E Deus abriu uma porta Para nós estudarmos lá Nesse país Eu lembro Um professor de teologia Um senhor americano Falando assim Olha Quando você acorda de madrugada A fila é menor Claro Isso não existe Deus não tem Fila maior ou menor Mas ele está dizendo São poucos que chamam De madrugada A maioria está dormindo De madrugada Inclusive eu Todos nós Não é fácil Acordar de madrugada Para orar Não vou aqui dizer Ah é a coisa mais fácil Que tem no mundo Não é não Você tem que lutar Contra a tua carne Lutar contra você mesmo Os teus desejos Primeiramente o teu sono Que você está cansado Mas Deus vai te honrar Porque a causa É nobre Acorda Nas vigias Da noite Na calada das noites Para fazer o que? Para derramar Como água O coração Perante o Senhor Aleluia Você precisa correr Para fulano Para beltrano E colocar para todo mundo O teu problema Coloque diante de Deus A tua dor A tua dor Pelo teu filho A tua dor Pela filha Pela nora Pelo genro Que também são filhos Pelos futuros Esposos Por exemplo Por exemplo A tua filha A tua filha está namorando Alguém Ora pelo filho dela Se ele não é salvo ainda Para Jesus fazer Uma obra linda No coração dele Ou dela Uma futura nora Que ainda não conhece A Jesus Você pode orar Amém? Porque só Jesus Pode transformar Mudar Libertar Curar Salvar E fazer coisas tremendas No coração E na vida Dos nossos filhos Amém? Então vamos pegar aqui De letra Tomar aqui Ao pé da letra O que esse versículo Está nos dizendo hoje Ele está dizendo Para mim e para você Levanta-te Clama de noite No princípio das vigílias Derrama como água O coração Perante o Senhor Levanta a ele As mãos Pelos teus filhos Levanta-te Senhor Estou aqui apresentando Os meus filhos A ti Senhor Pela vida Dos teus filhinhos Que desfalecem Que estão ali Passando necessidade Pela vida deles Ora ali Por que eles estão fazendo Aonde eles estão Problemas Que eles estão enfrentando Vícios E você vai então Colocar diante de Deus O teu coração Eu vou agora Nesse próximo bloco Falar sobre O que orar Porque nós não podemos Ser genéricos não Amém? Quando um filho Tem um problema Você fala Toma qualquer coisa Que resolve Não Se é uma dor de cabeça É para dor de cabeça Se é uma febre É claro Um anti Né? É uma febre É um remédio Para abaixar a febre Se é uma dor Do estômago É um remédio Para o estômago Se é um problema De outra natureza Você vai administrar O remédio Certo Então nossas orações As nossas orações Também Tem que ser direcionadas Ao problema Que o filho está passando A necessidade E nós somos esses termômetros Mãe é termômetro A gente sente Deus coloca no meu coração Peso Para orar Naquela área Então é naquela área Específica Que eu vou orar Pelo meu filho João É naquela área Específica Que eu vou orar Pelo meu filho Paulo São os meus filhos E nessa área específica Que Deus coloca o peso No meu coração Que eu vou orar Pela minha filha Alessandra Amém E você vai olhar Pela tua filha Quem é tua filha Patrícia Quem é tua filha Susana Quem é tua filha Maria Sueli Bianca Não é Lúcia Nossos filhos Nós vamos orar Por eles Então você Deus vai colocar Esse peso Especificamente Mas você Aquele termômetro Deus vai colocar No teu coração Você vai sentir Ali a dor O problema E Deus está canalizando Levantando você Mãe Nas caladas da noite Na vigia da noite Nas vigílias da noite No princípio das vigias Que é a madrugada Para orar E interceder Pelos nossos filhos Isso é muito tremendo É o que Deus está fazendo Eu fazer Ele está me levando A fazer isso Amém E vai levar você também Nós vamos agora Para o nosso intervalo E vamos voltar Falando aqui Como que nós Podemos orar Especificamente Uma oração Específica Pelos nossos filhos Amém É tremendo O que Deus tem Para nós hoje Nosso tema Base Está Nosso tema Nossa palavra Está baseado Em Lamentações Capítulo 2 Versículo 19 Eu vou rapidinho Para o intervalo E volto rapidinho Com você Daqui a pouco mais Você está assistindo Abrindo a Bíblia Reveja este E outros programas Em boasnovas Ponto TV Bem Estamos de volta Com você Nesse dia Nesse momento Com uma palavra Direcionada Para as mães Mães orando Pelos seus filhos A palavra de Deus Hoje está falando Para nós Levanta-te mãe Não pare Não cesse Coloque na tua boca Uma oração Dirigida Em prol Do teu filho Da necessidade dele E o que nós Podemos orar então Olha só que nós Podemos orar Pelos nossos filhos Você sabia que o mundo Compete Com Deus Pelo coração Dos nossos filhos As coisas do mundo Pensamento do mundo A mente do mundo Mundano Compete com os valores De Deus Com os valores Da palavra de Deus Com aquilo que Deus Quer para os nossos filhos Então é uma competição Acerrada Ali Complicada Que o inimigo Ele quer trazer O mundo Para dentro Do coração Dos nossos filhos Então a primeira coisa Que nós podemos orar É o seguinte Porque os valores Do mundo Não são Os valores De Deus Esses valores Vão entrando Sabe Valores Errôneos Valores Destorcidos Ante Deus Ante Sabe Tudo que Deus Pensa Faz Deus é Então nós Então nós podemos orar O seguinte Pai Em nome de Jesus Tira o mundo Do coração Dos meus filhos Eu tenho orado isso Especificamente Senhor Senhor Tira o mundo Do coração Dos meus filhos E não é difícil O mundo Entrar Pela Literatura Pelos programas De TV Pelos filmes Pelas amizades Pelos relacionamentos Pelo convívio Pelos hábitos Vícios Ele entra também Pela Pela Por um relacionamento A maneira Do teu filho As coisas que ele Está exposto Até E não tem nada Contra videogame Contra Xbox Contra Né Aip Essas coisas todas Que tem aí Que meus filhos Também possuem isso Mas isso É uma maneira Também De ocupar Muito a mente Do teu filho Temos que orar Para Deus libertar Nossos filhos Dessas coisas Porque o filho Mal come Mal dorme Está naquilo Enfiado No computador Não se brinca Mais lá fora Não tem mais Aquele tempo de lazer Com bonecas Com coisas Porque a criança Hoje em dia Só quer no iPad iPod E Facebook E Nintendo E nos jogos Que ele pode estar brincando E aquilo compete Os valores ali São valores Muitos deles De violência Não é que é valor Violência não é valor Perdão Mas promove Violência E vai roubando Os valores Que nós incutimos Na mente E no coração Dos nossos filhos Então nós temos que orar E falar Senhor Eu sei que muita coisa Entra no coração Do meu filho E que compete Contigo lá Senhor Com a santidade Com os teus valores Teus princípios Senhor Em nome Em nome de Jesus Eles nem percebem A nossa primeira E tirando E tirando E tirando os nossos filhos Também Do pensamento Mundano Pai Nós pedimos Vamos agora O errado O errado se faz O errado se faz certo O injusto se faz justo Aquilo que é pecado Parece normal Porque saiu o temor De Deus Do coração Dos nossos filhos E é isso que eu oro Pelos meus filhos Senhor Nunca deixa O teu temor Sair do coração Do meu filho Dos meus filhos Da minha filha Senhor Que o teu temor Esteja ali Que ele possa enxergar O perigo Do pecado Abra o entendimento Do meu filho Para que ele possa ver Senhor E isso vai acontecer Quando o temor De Deus Estiver no coração Do teu filho Então ora Para restituir Este temor Para voltar Senhor Se ele perdeu O temor Pai Que o teu temor Volte ao coração Do meu filho Irmão Querido Nós não podemos pegar O filho E enfiar o temor Nele Isso é impossível Deus pode Então a tua oração Intercessória É esta Pai Em nome de Jesus Põe agora Pai Inculte agora Pai No coração Do meu filho O temor A tua palavra O temor A ti Restaura nele Pai Temor A ti Pai Em nome de Jesus Esta foi a nossa segunda oração Ore que o temor de Deus Vem estar no coração Do teu filho Ore também Para Jesus Para Deus Quebrar dureza No coração Do teu filho Coração duro Muitas vezes Está impenitente Coração duro Não se arrepende Coração duro Não vê O pecado O temor ali Claro Deus vai incultir O temor Dele Mas junto ao temor Tem que ter coração Quebrantado E a palavra de Deus Ele é muito forte Em Ezequiel E você pode orar Essa passagem Pelo teu filho Pai Em Ezequiel Capítulo 36 Do versículo 26 Diz Que tu tirarás Das pessoas E essas pessoas Podem ser nossos filhos Você pode dizer O nome da pessoa Tu tirará Do coração Do meu filho Pai O coração De pedra E colocará Nele Um coração De carne Senhor Tira do coração Da Maria Da Sueli Da Patrícia Da Alessandra Da Giovana Senhor Da minha filha Tira do coração Dela O coração De pedra E coloca nela O coração De carne Você pode orar Neste momento Para Deus Tirar essa dureza Do coração Deus quebranta Amém Uma outra maneira Que você pode orar Uma outra oração Que você pode fazer Nas caladas No princípio Das vigias É este Senhor Quebra Desfaz Joga por terra Toda inclinação Perversa No coração Do meu filho Porque nossos filhos Estão expostos A inclinação Perversa Estampado Em capa De revistas Eu estava viajando Esses dias No aeroporto Indo pregar A um lugar Desses aí No nosso Brasil Afora E no aeroporto Eu vi na revista Uma capa estampada De duas mulheres Que iriam se casar Estão ali Lésbicas São valores Do mundo Que parecem normal Olha só Tudo bem Estão casando Não é normal Porque a Bíblia Diz que não é normal A Bíblia diz Que o relacionamento É entre o homem E a mulher E não entre duas mulheres E dois homens Então você pode orar Nesse momento O Senhor Quebra esse coração Esse pensamento Pai de lesbianismo De homossexualismo Essa inclinação Perversa Porque é uma perversão É perversão Pai tira essa perversidade Essa inclinação De perversidade Do coração Da minha filha E do meu filho Eles estão engodados O engodo É o engano do pecado Que parece Que aquilo que é Pecado se torna normal Não é normal Em nome de Jesus Ministra agora Sua vida Do teu filho Senhor Em nome de Jesus Quebra toda Esta anormalidade Todo esse engodo Toda mentira Senhor Toda O engodo Senhor Toda A inclinação Perversa Na vida do meu filho Da minha filha Em nome de Jesus Você pode orar também Para que Deus Venha jogar por terra Todo engano E mentira No coração Do teu filho Vou dizer algo Para você Hoje Mãe O pecado Ele veste Com Nos veste Com uma capa De engano O pecado Nos veste Veste nossos filhos Com uma capa De engano O filho O filho pode estar Ali no pecado E aquele pecado Está enganando O teu filho Porque o pecado Trabalha com o engano E onde há pecado Há engano E o teu filho Não está nem percebendo Mas ele está sendo Ludibriado Engranado Então você vai olhar Senhor Abre os olhos Do meu filho Para ele ver O engano Do pecado Para ele parar De ser ludibriado Enganado Para ver o engano Tem um pensamento Que eu vou ler Para você Que está num livro Aqui E você pode Ver comigo Esse pensamento Muito tremendo Fala assim O pecado Nos veste Com uma capa De engano O livro Que eu tenho Aqui Nas minhas mãos É o desafio Da santidade Muito tremendo Esse livro Publicado pela Editora Vida Me desculpa a pressa Mas a gente está Com pouco tempo Então tem muita coisa Para falar aqui ainda Mas eu vou falar Para você o seguinte Você vai orar Desta maneira Senhor Que meu filho Possa então Senhor Ver esse engano Pai A primeira virtude Necessária Para a frutificação Em um coração Honesto É o que? É a verdade Pois sem amor Pela verdade Nenhuma área Da nossa vida Poderá ser acertada Então Senhor Eu oro pelo meu filho Que ele venha amar A tua palavra Verdade E o que o pecado O mal nele Senhor Que o inimigo Coloca sobre ele Que ele não venha Senhor receber Essa sugestão De que o pecado Não é mal E é isso que o inimigo Fala para ele Isso não é problema não Está todo mundo fazendo Está todo mundo nesse Isso aí é normal Não é Então você vai orar Pelo teu filho Sabe Para que ele venha ver O engano Do pecado Na vida dele Pecado é escravidão Liberta meu filho Do pecado Pai Sabe Cada área da nossa vida Controlada pelo pecado É uma parte da nossa Alma Sujeita ao engano Cada área da minha vida Que está sujeita ao pecado É uma área da minha alma Que está sujeita ao engano Porque aonde há pecado Há engano Então você vai orar Deus liberta o meu filho Do engano do pecado Que ele possa ver Este engano Ele está com uma capa Vestido Enganado Ludibriado Por esse pecado Amém E tem um pensamento Muito tremendo Que diz assim Em quase todo Em quase todos os pecados Há prazer suficiente Para torná-los atraentes Em quase todos os pecados Há prazer suficiente Para fazer aquele pecado Parecer atraente Se não houvesse prazer no pecado Somente os mentalmente debilitados Ou cometeriam Se não houvesse prazer Se uma pessoa totalmente Mentalmente desequilibrada Ia fazer isso Pois no pecado Também se encontra a morte Então nós vamos orar Nesta maneira Desta maneira Senhor Aquilo que parece tão normal Tão certo Senhor Tira da vida do meu filho E por último Senhor Traz convicção do pecado Na vida do meu filho Trabalha o coração dele Traz arrependimento Do Senhor Traz convicção Senhor Traz ali convicção Do pecado Na vida Do meu filho Tu podes Senhor Tira as escamas Dos olhos dele Tem escamas Nos olhos dos filhos E tem que sair Para que eles vejam A luz gloriosa Do evangelho De Cristo Jesus Peça pra Deus isso Senhor Tira as escamas Dos olhos Dos meus filhos Amém? Eu vou terminar Com o pensamento Do pastor Rick Warren É um pensamento Tremendo Que diz assim As pessoas Podem recusar O nosso amor Elas podem As pessoas Podem recusar O nosso amor Elas podem Rejeitar As nossas palavras As pessoas Podem rejeitar Tudo isso Mas elas Elas não Não tem É Defesas Contra as nossas Orações Vamos colocar Filho nisso Os nossos filhos Podem recusar Nosso amor Nossos filhos Podem rejeitar Nossas palavras Mas os nossos filhos Não tem defesas Contra as nossas Orações A oração De uma mãe Vale muito Em seus respeitos Uma mãe justa Então o filho Não tem defesa Ele está lá Maquinando Fazendo coisa errada Sabe E ali Pode ir se prostituindo Mas uma mãe Está orando Uma mãe Está pagando O preço Uma mãe Está sentindo O peso No coração E esse peso Não é uma coisa negativa É bom É Deus colocando Pois se Deus colocar Esse peso É porque Deus está falando Eu vou agir Na vez do teu filho Então trate de orar mãe Está falando comigo Com você Se ele coloca É porque ele vai agir E se ele vai agir É porque ele vai curar A libertar Então nós temos que Somente obedecê-lo E é complicado Às vezes carregar aquele peso É ruim Ninguém gosta de sentir peso Mas sinta Porque é por uma boa causa É pela libertação Cura Do teu filho A quem você ama A vida passa E você vai orar Mais uma oração Que eu não coloquei aqui Deus está colocando na minha mente Para te dizer Ore para o teu filho Despertar Um olhar para a eternidade Porque nossos filhos Só vejam agora Ou agora é tão bonito Ou agora acaba aqui Ou agora começa aqui É só aqui a vida Não é A vida para A vida acaba aqui A vida tem um fim aqui Nós não sabemos o fim Quando chega Para alguns Chega com 19 anos Para alguns Chega com 90 anos Para alguns Chega com 39 E pode chegar rápido Então você tem que incutir No teu filho E isso vem Através da tua oração Por ele Ore assim Fala Pai Que meu filho possa ver Com clareza a eternidade O peso da eternidade Que ele para de olhar Só o aqui O agora E começa a ver Com os olhos dele Que há uma eternidade Aguardando ele Abra os olhos Do meu filho Para contemplar A vida dele Não somente aqui Mas pós morte Que ele possa entender Que a eternidade O aguarda Que abra os olhos dele Para ver Sentir o peso Da eternidade Deus Faça isso No coração Deste filho E desta filha Deus fará Mas tu tens que orar Amém Ora Vai Deus colocar Esse pouquinho Da eternidade Essa visão Do eterno De que a vida Não é só aqui Prazer Só agora Para colocar um pouco De temor No coração Do teu filho Em relação A eternidade Deus faz Deus pode Mas você tem que orar Ore pelo teu filho Pela tua filha Em nome de Jesus E Deus fará Coisas tremendas Eu vou terminar Com um versículo Que é pra você Mãe Aleluia Que é pra você Pai Glória a Deus Deus está falando Grandemente com você Nesse momento E você vai se incentivar E vai se alegrar Com esse versículo Porque é de Deus Ao teu coração Ele colocou No meu Pra passar Para o teu É dele Não é meu Não é Raquel Que está pensando isso É o Espírito Santo Pra você Querida Que está orando Que opera As mãos E tuas orações Pelos teus filhinhos Que andam perdidos Pelas ruas Não vão andar Por muito tempo Não Porque Deus vai trazer Um por um De volta Porque você Está orando Não cesse Continue Em nome De Jesus Amém E agora Eu vou pro intervalo Mas eu convido Pra você Convido você Pra fazer justamente Isso comigo Orar No nosso próximo bloco Estaremos orando com você E orando por você também Daqui a pouco mais Nós voltamos Bem estamos de volta Com você Nesse momento Nós vamos orar Orar pela Maria Pela causa judicial Vamos orar Para o Senhor Abençoá-la Nessa causa Maria Francinete Também Libertação Do seu filho Francisco A libertação Das drogas Oh minha querida Aqui Da Da Sabrina Isabel Continue orando Pela tua filha Não cesse Deus liberta Assim de drogas Ele diz Pra você Haverá coisa Demasiadamente Difícil Para mim Diz o Senhor Nós achamos difícil Impossível Crack Drogas Sabe Todas aquelas coisas Terríveis Que os filhos Ingerem Mas pra Deus Não há impossíveis Amém Você vai perseverar Josiane Pede oração Também Pela cura Também De tireoide Pela sua saúde A Débora Trazi-lo de volta Em nome De Jesus A Brígida Agradece O Senhor Por mais um ano De vida Pois está Aniversariando Parabéns Brígida Deus te abençoe A Eliana Pelo milagre Pelo milagre Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe De um toque Amém Amém Deus te abençoe Pai Pai Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Te abençoe Deus te abençoe Pela sua saúde Pela saúde Mariana Venha tocar nela agora Pai Que está agora Nesse momento Nessa cadeira de rodas Venha curar completamente Trazer restauração e cura ó Senhor, tudo é possível o que crer nós pedimos agora Pai pela cura Senhor, da tireoide na vida da Josiane, venha tocar completamente na vida do Edson Senhor, da Maria Senhor por essa causa judicial também junto com a Conceição nós oramos por essas duas mulheres Pai, Senhor tu és o justo juiz Pai, batalha esta causa oramos pela Maria Francinete Senhor, venha tocar na vida dela Senhor, venha fazer aquilo que nenhum homem pode fazer libertando o Senhor do vício das drogas Senhor ó Senhor, esses filhos Pai, o Francisco Senhor liberta Senhor a Sabrina Senhor, Deus apresentamos esses filhos diante de Ti Senhor és Deus do impossível ó a tua palavra declara hoje pra nós haverá coisa demasiadamente difícil para mim diz o Senhor Senhor, operando eu quem impedirá o meu agir diz o Senhor Pai, opera na vida da Andréia abre portas pra tua filha restaura ela dá um lugar digno Senhor, vem agora abençoá-la no seu casamento vem abençoar ela prosperando-a financeiramente dando a ela, Senhor essa moradia que o seu coração anela Senhor, tua palavra diz que o anelo do justo tu cúmplice Pai vem a cumprir Pai na vida da Andréia nós oramos e te pedimos Pai em nome de Jesus cada pedido cada dor cada afronta cada impossibilidade vem a libertar curar transformar Pai para a glória do teu nome em nome de Jesus amém 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 como é bom orar amém é tremendo fique na paz de Deus fique na graça e até nosso próximo programa se Deus assim o permitir fique na paz amém